Música Bom dia meus amigos do Youtube, meus amigos da estrada, hoje eu estou aqui em Água Preta, no Lava Jato do Peixe Aqui é Providencia, aqui está o estilo de peixe, tem o pai dele que vai buscar o seu carro, onde você estiver Deixa você sentar até naquele descanso e vem lavar o seu carro aqui, e aquele peixe suave, providência Aqui é assim, chegou, aqui é lavado o seu carro, aqui é lavado de ótima, a organização, bem organizado São os amigos ali que vem também dar o talento aqui, são as pessoas muito boas, Lava Jato do Peixe Aqui em Água Preta, na chegada da minha terra, na diga maternidade, na diga maternidade Chegou aqui, o atendimento do Peixe é 10, nota 10, são um pessoal muito bom, que atende a gente 100% Falou pessoal, vem essa carro, Lava Jato do Peixe, vamos juntos misturar Música